Muita gente acha que eu morria porque a Márcia Cabrita, que fazia personagem empregada do Miguel Calabella no Sá de Baixo, morreu. Não, não é isso. Aparece. Alessandra Mestrini morreu? É. E as pessoas me xingam. Às vezes eu posto e falo assim, que coisa feia você usando a imagem da atriz e de inteligência artificial para fazer as pessoas sofrerem. Você não tem dó da família dela, não? Eu falo, mas gente, mas oi! Então você agora, o seu show é um holograma, na verdade. É. Eu tinha um restaurante, o Arábia, que eu adoro, que tem um método, que agora não está mais lá, que ele se aposentou. O método é argentino. Quando eu cheguei lá, depois de um tempo, ele olhou para a minha cara e falaram, os prantos. Eu falei, mas o que é isso? Me disseram que você tinha morrido. Eu falei, mas o que é isso? Mas eles associaram o topo pelo fato de ser as duas... E a empregada... E a empregada do Miguel, é. E de uma série que era ele, Marisa, porque as pessoas confundem muito o Sá de Baixo com o Toma Lá da Cá, que é um formato parecido, e tem os dois, Marisa e Miguel. E tem a empregada, que é uma peça-chave nos dois também. Aí pronto, morreu a empregada, eu falo, a Bela me mataram. Eu falo, 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 eu